Música Proporcionar maior conhecimento prático aos alunos da universidade Esse é o objetivo do projeto de reestruturação da Unisinos que passa a oferecer quatro novos laboratórios nas áreas da saúde Estamos passando por um período de renovação da escola de saúde A questão dos laboratórios é crucial para o projeto pedagógico para a experiência de uma aprendizagem a alturas dos desafios da sociedade brasileira Estamos todos muito felizes pela qualidade do que a gente viu hoje A inauguração dos novos espaços foi realizada durante o primeiro seminário de saúde integrada promovido pela escola de saúde da Unisinos Com aproximadamente 1.100 metros quadrados os novos complexos de laboratórios da anatomia e da biologia tem como objetivo oferecer ao aluno um espaço para a prática do que é aprendido em sala de aula Os laboratórios de anatomia e fisiologia tem a meta de proporcionar o conhecimento básico da estrutura e do funcionamento dos diferentes sistemas orgânicos Já os espaços de biologia molecular, microbiologia e toxicologia devem proporcionar ao aluno o suporte técnico, didático e científico dos sistemas Com esses espaços, a possibilidade de criação também será ampliada E eles vão também criar, hoje o aluno da Unisinos porque os laboratórios estavam um pouco obsoletos ele ficava muito longe desse desenvolver técnico experimental Então hoje ele vai estar muito próximo e ele pode também abrir um outro campo na visão dele depois de formado, que é o campo do pesquisador Obrigado por assistir! Obrigado.